A gente fala agora sobre a sessão de ontem na Câmara Municipal de Três Lagoas. E hoje, gente, porque a sessão de ontem aqui na Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por tumulto e muita discussão. Acompanhe a reportagem. Com faixas e cartazes, moradores do Cinturão Verde, famílias que integram o movimento de luta por moradia, compareceram na Câmara Municipal de Três Lagoas para protestar contra um projeto de lei que prevê alteração em um artigo de uma lei municipal que impede que quem ocupou áreas públicas sejam beneficiadas com projetos sociais voltados para habitação. Os manifestantes foram contrários ao projeto, pois queriam a revogação da lei. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Emek Jr., o Tonhão, falou da polêmica em torno do projeto. Veio um projeto para cá onde altera o artigo 2º da Lei nº 3.717, de 2020, onde permite que mesmo as pessoas que participem das ocupações, desbulho, turbação, eles possam ser beneficiados em programas de caráter temporário, de caráter provisório. Por quê? O ano passado, por exemplo, nós aprovamos o aluguel social. E aí, a gente, com essa lei, existem algumas sanções que são aplicadas nessa lei que não permite. E aí, nós tivemos essa flexibilidade, o prefeito escutou nós aqui, vereadores, e aí encaminhou esse projeto para cá. Eu, vendo a importância do projeto, solicitei o regime de urgência para que a gente pudesse votar. Até porque o que estava sendo discutido hoje, nessa sessão, era tão somente a alteração de um artigo, onde a gente coloca que as pessoas poderão, mesmo que participando de ocupação, de turbação ou esbulho, elas possam participar de programas do poder público de caráter provisório, não de caráter permanente. A lei tolia todas as possibilidades. Hoje, a gente teve uma flexibilidade. Houve uma grande manifestação aqui. Muitos moradores da Ocupação São João, também do Cinturão Verde, vieram aqui. E o espaço é para isso. Apesar que a gente viu aqui que houve desrespeito, houve xingamento, faltou um pouco de ordem, mas a gente entende, porque tem um clamor por conta disso. Diante das manifestações e polêmicas, o líder do prefeito reiterou o pedido de urgência e o projeto segue sua tramitação normal. Então, ele segue agora a tramitação normalmente. Nós vamos marcar reunião com o professor Evandro, que é do jurídico do Cinturão Verde, e vamos tentar entrar num consenso com relação aos esclarecimentos de uma outra lei que eles estão vindo nos questionar aqui. Hoje não estava sendo tratado revogação. Hoje estava sendo tratado, então, somente uma flexibilidade nessa lei que aplica as sanções para quem participa de ocupação, de esbulho, de turbação, que não participasse de nada. Agora não, agora vai poder participar em caráter provisório. Infelizmente, eu tive que retirar o regime de urgência, foi isso que eles aqui pediram. A gente estava aqui com aproximadamente 100, 120 pessoas participando da sessão e vai seguir tramitação na Câmara aqui nos próximos dias. O professor do curso de Direito da UFMS e coordenador do projeto de extensão que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evandro Carlos Garcia, explicou que tem uma lei municipal que prejudica os moradores do Cinturão Verde. É, existe uma lei, a lei 3.757, que foi aprovada em 2020, que ela é extremamente prejudicial àqueles que produzem no Cinturão Verde. Então, existem várias questões que nós entendemos que precisam ser rediscutidas. Naquela época, não houve a oportunidade do devido debate. Foi aprovada, está em vigor e não há o que discutir. Mas nós queremos, então, promover a revisão dessa lei encontrando aquilo que é melhor para os produtores do Cinturão Verde, para o município e para toda a comunidade Três Lagoas. A polêmica envolvendo o Cinturão Verde ocorre também devido à construção do contorno rodoviário que vai passar por alguns lotes no local. Nove famílias terão que deixar os lotes. Essas famílias, por exemplo, poderiam ser beneficiadas com a alteração no projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara. Elas poderiam ser beneficiadas com o projeto aluguel social, mas o movimento quer a revogação da lei. Então, nós não temos conhecimento desse projeto. Nós não fomos consultados, nós não sabemos o teor dela. Nós queremos tomar conhecimento de qual é, de fato, a pretensão. E a partir do conhecimento do que se pretende, quais são os requisitos, quais são os efeitos, qual é a extensão, a partir disso nos posicionarmos. Agora, nos posicionarmos no escuro e ficarmos quietos, vai acontecer o que aconteceu em 2020. Em 2020, o Cinturão Verde não se manifestou porque estávamos em pandemia, foi aprovada uma lei e hoje estamos todos colhendo um resultado ruim, muito ruim. Acontecerá a mesma coisa? Só vamos saber se houver oportunidade do debate, do conhecimento, do projeto, da leitura, do estudo e do debate. E isso não aconteceu.